Música Salve galera, tô aqui o Last Ballet e Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, peguei uma invasão agora de vingança sensacional, a base do player 6190, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui todas as estratégias pra você poder tá abrindo a base Vou mostrar todos os itens do baú aqui e no final do vídeo eu vou mostrar somente os que eu levei, beleza? Então vamos lá Aqui na base eu já trouxe até o Cachorro junto, vou estourar o C4 aqui nesta parte, tá galera? Vou abrir a base toda, estourar nesta parte aqui, que é o caminho certo, vou lá pegar a moto, tá? Aqui na parte de baixo eu vou travar os zumbis ali, dá pra vocês uma forma de tá travando os zumbis ali, certo? Vou colar pasta também pra poder tá mostrando esses baús todos, se você não sabe tem um vídeo aí que eu gravei ensinando como é que faz, beleza? Tá na descrição aí, e aqui pra eu travar galera, vou voltar com a moto assim Aqui, beleza, aqui o zumbi já não passa, tá? Olha lá, o Dark não consegue entrar aqui também, vou misturar todos esses baús aqui, beleza? Eu já fiz marcação aqui, vamos começar por aqui, ó Aqui o primeiro baú, os itens que a gente vai conseguir no primeiro baú Ó, os zumbis podem ver, travaram, tá? Tá bugado Esse outro baú aqui Nada, segundo baú Vou pegar por aqui, ó Beleza? Aqui só parafuso também, beleza? Aqui outro Tá, até agora, ó, consegui Essa aqui eu acho que é minha, eu vou conseguir essa pedra aqui E qualquer coisa eu pego ela pra fazer outro machado, né? Vou pegar aqui Beleza, deixa eu até pegar, quebrar essa árvore aqui, caso eu precise Tá levando, ó, deixa eu pegar aqui porque eu faço mais machado, né? Dá pra gente abrir a base toda sem precisar colar pasta Pronto, perfeito O que tem nesse baú aqui? Ó, uma árvore improvisada que ele levou minha Que tá com modificação roxa ali, que é o baú pra eles levar Tá? E agora não é um baú interessante, hein? Vamos ver Não tem nada Borrachinha, tá? Vim Machado ainda tem aqui Mais dois ali, né? Beleza Boa aqui agora, ó Oh, rapaz Esse aqui eu vou marcar, hein, galera O tanto de couro Tem nesse baú Mano, já me salvou Nessa temporada aqui Tá, temporada 17 Bastante couro pra fazer arma Já consegui ali, hein? Também não vai ter nada Deixa eu fabricar aqui Machadinha já tá indo embora Fabricar aqui os machados Ó Fica dois, né? Perfeito Dois Então a gente já tem um baú aqui Sorteado, tá? Com bastante itens E aqui o outro Tá dando um lag aqui Deixa eu Tentar abrir esses baús aqui, ó Massagem de machado Tem Tá, tá de boa Abrir esses baús aqui do meio Aqui Porque vai ficar dando um lag, né? Quatro E opa Agora vai vir o Big One Sem problema não Beleza Vamos ver o que tem nesse baú aqui Ó, esse baú Biletes verdes Amarelos, tá? Tem agora só aquele baú ali, hein? Se é que a gente não quebrou Vamos quebrar esse outro aqui agora Esse aqui Beleza Big One apareceu Só sucata Vai focar aqui, ó Vem pra Opa Próximo da parede Eita, lá O Big One vai entrar aqui Ó Vem próximo da parede, tá? O tanto de zumbi que veio agora Maluco Olha o tanto de zumbi aqui, galera Tava travado lá na parte de fora É muito zumbi, mano? É doido, apé Agora vamos aqui abrir esse outro baú Certo Abre ele Corta Abre ele aqui de novo Beleza Vamos ver qual baú mais tá aqui na frente Esse aqui, né? Beleza Vamos ver o que tem nele Ó, tinta branca, galera 20 tintas brancas aí, ó Cheio de tinta aqui Pra quem tá precisando de tinta Beleza Vamos ver esse outro aqui Ó, esse aqui eu vou pegar também Eu não tinha salvo ele não, hein? Deixa eu até marcar ele aqui Eu não tinha marcado esse baú não Beleza Então esse baú aqui tem gasolina Esse outro aqui Bilhete verde A gente já viu Esse aqui nada Deixa eu ver se é isso mesmo Não tem nada Só mola Aqui sucata Pra lembrar que tem que vir aqui na parede Senão o Big One Espera transporta aqui pra dentro Tá? Ô, rapaz Achei um baú cheio de kit ali Comida, tá? Então, provavelmente não vai dar pra eu abrir outro baú, tá? Deixa eu colar pasta aqui, galera Pra gente terminar de abrir esses outros baús aqui que ficaram Então a gente marcou esse Peraí Esse terceiro aqui, né? Esse terceiro tem coisas Esse aqui também tem coisas E aquele lá de baixo, né? Deixa eu colar pasta aqui rapidinho, então Beleza Então eu já colei pasta aqui, ó Os baús resetaram Vamos continuar aqui Eu acho que foi Esse aqui Esse aqui que é onde a gente parou, né? Esse aqui só tem mato Corda também Tô precisando de fazer Mas não vou levar corda Dessa invasão, tá? Bastante farmando Semente Beleza? Abrindo esses baús aqui E as pedras Tem que ver se os machados vai dar, né? Eu espero que dê Essa outra parte aqui Cadê? Aí Esse aqui tá com fita Nada de interessante Digamos Acho que esses baús aqui A gente também não abriu não, né? Tá? Ó Aqui então tem Mais ataduras Perete vermelho Circuito Também não muito interessante Esse baú Beleza Aqui só roupa normal Agora vamos ver Esses aqui de cima Tá com cara Que vai vir coisa boa, hein? O que eu falei? Olha aí O ferro Beleza? Então já marcamos Outro baú aqui Beleza? Aqui tá Com o baú cheio de ferro E esse daqui Cheio de arma branca Com mais facões Também Olha aí A gente conseguiu Uma AK-47 Bloque Machado Pra continuar abrindo aqui Sendo que eu acho Que não tem mais nada Pra gente poder tá abrindo Essa base Não Do outro lado Lá não tem nada Aquela outra parte lá Então aqui também Tem mais um pequeno farm Se caso der pra gente levar A gente leva Vou marcar em todos os baús Esse Esse baú aqui Certo? Marco esse terceiro aqui Esse outro E o lá de baixo Certo? Então vamos Vou colar pasta aqui E aqui veio a BSS A arma aqui No estante de armas Então eu vou colar pasta aqui A última vez Pra lembrar que tem vídeo Mostrando como colar pasta Certinho Como que passa Pra abrir aqui Todos os baús Tá aí na descrição Vou deixar pra você assistir Ó Agora vamos colar pasta aqui Eu já volto Prontinho Agora vai ser a última parte Aqui ó Vou pegar essas Coisas aqui Não vou nem precisar Dessa roupa aqui né Mas deixa aqui por enquanto Levar a moto pra lá Vai ser a última parte aqui A gente já viu Todos os itens Que tem na base Desde a marcação Dos baús Deixa eu Curar o C4 aqui Primeiro Beleza A gente estoura aqui Faz menos barulho E ainda trava a moto ali Beleza Deixa eu posicionar ela aqui Aí beleza Fechou Agora a gente vai pegar aqui A BSS Ela Gosta aqui Que deixa o saco Pra poder pegar a arma Perfeito Pegar logo ela aqui Agora o barulho que a gente marcou Vamos pegar Esse aqui logo Ih mas não tem problema não Aqui já Toda a moto Vou deixar aqui pra trás Beleza Vou estourar esse aqui também E aqui onde vai estar as armas Né ó Vamos pegar essas coisas Dana AK-47 Vamos colocar algumas coisas Aqui na moto Eu consigo colocar aqui na moto Né Mas a moto ficou muito pra Pra dentro Deixa eu fazer a eliminação Desses zumbis aqui Pera aí Vamos continuar então Pegando os baús aqui Que eu acho que tem mais um galão Aqui né De gasolina Vamos colocar esse galão Ali na moto Mano Teve mais zumbi né E ó Aqui ó Tem esse galão aqui De gasolina aqui Também Pilha Olha aí o tanto De coisa Filtro também A gente conseguiu Vamos ver se eu consigo Acertar Ó Agora eu consigo colocar aqui ó Nessa posição aqui Ficou melhor Pra cá Não me bater muito Perfeito ó Nem me acertou muito Já guardamos as coisas Ali na moto Agora encheu Vamos ver qual que é o próximo baú É esse daqui Né Ó O segundo É isso mesmo Vamos abrir ele Certo Então tá aí um monte de couro E por último Esse baú aqui O terceiro Beleza Já vamos fazer o seguinte Já vou colocar essa arma pra cá Pegar aqui os itens Tudo ó Comida Mas lotou agora hein Não sei nem que eu levo mais aqui Pra colocar essas coisas pra cá Essa nova Beleza Coloca aqui Vamos lá pegar aquele escuro Caraca mano Pior que eu tenho um monte de pilha na base Tá Eu acho que eu vou deixar essas pilhas aí hein Uma chave inglesa Filtro também Esse negócio que deu bastante na base Beleza Aí vocês escolhem aí O que é melhor pra você Eu tô levando o que é melhor pra mim aqui Precisando justamente Desse couro aqui ó Tá Tá Aqui ainda tem mais coisas Vou fazer o seguinte mano Vou fazer o bug da morte aqui Tá galera O bug da morte aí Valendo lembrar É que você não pode Virar nenhum item das mensagens Tá Dentro da base Não pode ter saído Entrada da base também Normalmente aí Só fazer esse procedimento Aqui na base Você consegue levar mais item Tá Eu tinha até esquecido aqui Que eu não tinha feito o bug da morte Não só Deixa eu fazer eliminação É Por que não tá acertando ela Puxa Não tá acertando ela Bugou Bugou mesmo Bugou geral Ele subiu em cima da moto Cara Agora que eu vou ver O zumbi tá em cima da moto Fazer eliminação dele aqui Vou fazer o bug da morte Tá Entra Chegando aqui na base Aqui ó Pegar todos os itens Deixou aqui na Na moto Voltar lá Pra pegar os itens Que ficaram Essa Guardar aqui Essa aqui foi a caixa infectada Tá Eu só tirei só Bem fraquinha Essa caixa infectada Aqui Chegou lá na live Tá Então vamos voltar lá Agora então Fechou galera Vamos pegar todos os itens Aqui ó Colocar a mochila tática Vocês viram A gente consegue levar mais itens Fazendo esse Empreendimento aí Tá Opa Cara Tá completamente Chimando Estourei Precisando aí De Ouro Esse pé de cabra Acho que vou até deixar Pra trás Tá Pegar essas coisas aqui Vamos encher a moto ali A caminhonete não tem mais nada Vamos colocar as coisas Pra sacar Ferro aqui Aí perfeito Deixa essas coisas tudo aí Voltar lá pra gente pegar As coisas que tem lá Pra ter um monte Mano De Coisas ainda Deixa eu ver se a gente já levou tudo Aqui já pegou tudo Aqui as coisas Machado Pior que machado de fel Mas eu não vou levar machado Né Então Beleza Só se não tivesse mais Nada de interessante Atadura Ponte de atadura Cara Comida pro cachorro Vai Deixa eu Circuito Acho que tem circuito aqui embaixo Filtro chave inglesa Eu não vou levar esse aqui não Tá galera Então ó Conseguimos pegar tudo Daqui eu vou levar a carne Pro cachorro Mano Com essas coisas aqui Fechou a invasão aí Tá galera Fechou Conseguimos todas as coisas aí Beleza Deixa a chave inglesa também Mas só que essas outras coisas aqui É 20 milhas mano Vou levar nesse Não não Deixa assim Fechou Tá galera Invasão aí Comida pro cachorro também Se não que dá Dá pra gente trocar aqui Vai lá Vai mais 20 milhas aí E olha aí Fechamos a invasão Com chave de ouro Tem até um farm aqui Mas eu não consigo levar Mais nada Certo Então tamo junto Galera Se você gostou aí Da invasão aí Desse jeito que eu trouxe Mostrando a base toda Vale lembrar Aqui não tem nada Aqui dentro Então não abre Tem nada Tá Beleza Então tamo junto Grande abraço Ó Olha o gerador perdido aqui Tava esquecendo o gerador Agora sim Pra fechar com chave de ouro Geradorzão monstro Beleza galera Então tamo junto Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau